Donald Trump está planejando realizar um comício no estado da Califórnia. Isso mesmo, eu não confundi o nome do estado não, é na Califórnia. Mas por que Trump faria um comício em um estado que ele sabe que vai perder as eleições, pelo menos naquele estado, em novembro? Vamos entender isso no boletim de hoje. E falando em comício, a participação de Elon Musk lá em Butler, onde Donald Trump sofreu a primeira tentativa de assassinato em julho. Trump voltou lá e fez outro comício. Sejam todos muito bem-vindos ao boletim da Decision Desk do PHVox, eleições americanas 2024. A campanha de Donald Trump está planejando um comício no estado da Califórnia, na cidade de Coachella. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Pois é. Mas por que Donald Trump faria um comício em um estado que ele sabe que vai perder? Temos aqui alguns pontos que precisamos tratar. Primeiro, a localização geográfica de onde será o evento, na cidade de Coachella, que fica numa espécie de triângulo ali entre o estado do Arizona e o Nevada. Esses dois estados são aqueles estados considerados pêndulos e que podem definir a eleição. Segundo o repórter do jornal The Hill, este evento político terá um assunto bem específico, a questão da economia e do custo de vida que aumentou durante a administração Biden e Harris. E aí podemos ser a primeira pista do porquê Trump está fazendo este comício lá na Califórnia, ou pretende fazê-lo. Ele pode dar uma mão muito importante para os candidatos a deputado do Partido Republicano naquele estado, que pode definir também quem irá controlar a Câmara dos Representantes a partir do ano de 2025. Essa disputa da Câmara está bem acirrada. Se no Senado os republicanos têm uma chance de 70%, 65%, 70% de chances de vencer o domínio pelo Senado, obter a maioria, na Câmara dos Deputados a coisa está bem disputada. E um comício na Califórnia poderia ajudar os candidatos daquele estado do Partido Republicano a conquistarem, quem sabe, uma ou duas cadeiras a mais, o que pode definir o controle da Câmara. Então aí temos a primeira indicação do porquê Trump vai até a Califórnia. Segunda indicação, essa é muito forte e vem sendo discutida internamente dentro da campanha de Trump. Donald Trump não quer apenas vencer o colégio eleitoral, ele quer também vencer o voto popular. Para isso, ele precisa diminuir a distância que ele tem para o candidato democrata, que neste ano é Kamala Harris, nos estados de Nova York e Califórnia. E reparem, ele já fez eventos de campanha lá em Nova York esse ano também, inclusive no Bronx. Acredita-se que ele possa, assim como na Califórnia, perder o estado de Nova York, mas com uma vantagem menor que ele perdeu em 2020 para Joe Biden. A ideia é repetir a fórmula na Califórnia, o que lhe permitiria ter grandes chances de vencer o voto popular também. Assim como, obviamente, é importante ressaltar que o que decide mesmo é o colégio eleitoral dos delegados, que a gente sempre fala aqui na Decision Desk do PegaVox. Mas, aparentemente, a campanha de Trump quer muito vencer o voto popular também. Outra razão pela qual podemos acreditar que Donald Trump esteja realizando, ou melhor dizendo, planejando este comício na Califórnia, é de que na região onde o evento está sendo organizado, existe uma comunidade de latinos muito grande. Isso pode influenciar no voto, como eu disse, também para deputado, para outros cargos, mas também a comunidade latina como um todo nos chamados estados pêndulos, principalmente Arizona e Nevada, que ficam ali do lado. Agora, existe uma outra opção que vem sendo ventilada, mas que precisa de muita cautela para ser analisada. Ou seja, a campanha de Trump, através dos números internos, de pesquisas internas, está tão confiante na vitória nos estados-chave, que eles podem se permitir de gastar esse tempo, esse dinheiro, porque isso é um evento que custa dinheiro e tempo, também, embora seja arrecadado dinheiro nesses eventos, mas eles possam se permitir esse tempo de fazer um comício em um estado que não é considerado um estado decisivo, isso em base aos números internos. Como eu disse, a Decision Desk do PegaVox não tem acesso a esses números, e é uma hipótese que vem sendo ventilada, mas que devemos analisá-la realmente com muita cautela. Contudo, se está sendo divulgado, era o dever da Decision Desk do PegaVox publicar ela aqui também. Se você gosta e acha importante o trabalho desenvolvido pelo PegaVox, não somente no canal no YouTube, mas também em seu site, e principalmente na questão editorial, saiba que é possível contribuir com este projeto, por exemplo, através do Pix, que está aparecendo em sua tela. Essa é a maneira mais rápida e efetiva de se contribuir. Mas você também pode acessar a livraria PegaVox, vai que aquele livro que você está esperando aí está em promoção, vale a pena a visita à livraria, e também na loja PegaVox, onde você adquire produtos com camisetas e blusas, com frases icônicas aqui do PegaVox. Não deixe de contribuir com este importante projeto. Falando em comício, Donald Trump voltou ao estado da Pensilvânia, mais precisamente na localidade de Butler, onde ele sofreu a primeira tentativa de assassinar lá em julho, e contou com a presença de um convidado especial, ilustre, Elon Musk. Mas neste comício também foram feitas algumas homenagens ao bombeiro que faleceu justamente em virtude daquele ataque que aconteceu no comício em julho, Corey Comperatore. Veja algumas imagens de algumas homenagens que foram feitas, como, por exemplo, um local reservado ao seu uniforme de bombeiro, e também um quarto. A América! O evento foi um sucesso de público. Estima-se que aproximadamente 50, 60 mil pessoas compareceram ao evento. veja algumas imagens que dão uma noção da participação do público. Um dos pontos altos do comício foi o momento em que Donald Trump chamou Elon Musk para discursar ali no palanque, algo inimaginável há quatro ou talvez três anos atrás. Veja as imagens. E o grupo de generações e o grupo de coragem é a única razão que podemos descansar a América personalmente. E o grupo de coragem. E o grupo de coragem. E o grupo de coragem. Ele quer! 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 Ele quer o boletim da Decision Desk do PegaVox de hoje. E nós vamos agora dizer qual será a frase do dia. Vou pedir para que vocês escrevam aí na seção de comentários a seguinte frase Musk no palanque. Isso mesmo Musk no palanque. Escreva e ganhe um like do PegaVox e ainda contribui para que este vídeo e o PegaVox como um todo cheguem ao maior número de pessoas possível. Então escreva aí Musk no palanque. Muito obrigado a todos. Eu quero te fazer uma pergunta importante. Nas últimas coberturas de eleições você se sentiu bem informado pela grande mídia? Sobretudo nas eleições americanas aquilo que os correspondentes internacionais traziam a você era realmente aquilo que você sentia de fato acontecendo no terreno e pelos relatos principalmente nas redes sociais? Justamente por isso que nós aqui do PegaVox temos uma missão muito importante em fazer sempre as melhores coberturas internacionais sejam de acontecimentos e eventos importantes também como de eleições e a eleição americana acabou tornando-se uma marca importante do nosso trabalho justamente por isso ao final da última eleição em 2020 fizemos uma promessa ao nosso público que nesse ano de 2024 iremos cobrir a eleição e sim nós iremos cumprir essa promessa Ivan Kleber e eu já estamos com tudo pronto para transmitir diretamente de Washington DC 5 de novembro tudo o que de mais importante acontecerá na noite do 5 de novembro nos dias anteriores e no dia seguinte também mas para isso a gente precisa contar com você como uma peça fundamental deste projeto você pode fazer a diferença ajudando e contribuindo para que nós consigamos cobrir os custos dessa empreitada e para isso nós estamos aí promovendo um crowdfunding a famosa vaquinha onde você irá nos ajudar e também ofereceremos além da cobertura benefícios importantes para vocês o primeiro deles é uma live especial para todos aqueles que contribuíram aqui para a nossa empreitada no dia 4 de novembro faremos um programa especial fechado trazendo tudo de mais importante que está acontecendo em menos de 24 horas da grande idade além disso você terá acesso a dois e-books exclusivos escritos por mim que diz muito a respeito da realidade brasileira no contexto da América Latina e mais do que isso dois cursos especiais preparatórios para você também chegar tinindo na eleição americana Saul Alinsky e o império do radicalismo político Saul Alinsky que hoje é tido como o mentor das ideias democratas e mais do que isso o mentor em pessoa de Hillary Clinton e por influência filosófica e de ideias de Barack Obama e de boa parte do partido democrata e os Estados Unidos e o partido das sombras ministrado por mim e pelo Ivan Kleber então nos apoie seja a parte fundamental acesse apoie.phvox.com.br contamos com você e nos vemos nessa cobertura especial e nos vemos